Entre sonhos e canseiras nós iremos desvendar Entre sonhos e canseiras na esteira de um batel As praias da Idade do Ouro O arado e o cinzel, alfaias do nosso futuro Sonhos e canseiras, entre sonhos e canseiras Enfrentamos as batalhas, construímos as muralhas Projetamos as cidades Não de ser fagueiras, as canções serão fagueiras Não de ser o nosso linho, ao beber o nosso vinho Esquecemos as saudades Alisa a madeira, carpinteiro Puxa a tua rede, pescador Vai lançar um baile, não tremei As canções serão fagueiras Nós devemos decantar, as canções serão fagueiras Nós iremos afastar as teias que vão ao goiro Nós iremos levantar ameias na Cidade do Ouro Oh, Idade do Ouro Um adeus aos nossos lutos Olvida-nos, nossas mágoas Alisa a madeira, carpinteiro Puxa a tua rede, pescador Vai lançar um baile, não tremei Meu amor Mera 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 Tchau, tchau.